Oi meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui para gravar o vídeo do meu segundo trimestre. Hoje eu tô entrando para 28 semanas, então eu já tô no primeiro dia do terceiro trimestre e vim relatar o segundo trimestre para vocês. Então, no segundo trimestre, no comecinho, os meus enjôos começaram a passar, faço bastante, já não sentia mais enjoo, porém começou a ter bastante azia, tô tendo bastante azia, muita azia mesmo. Eu gosto muito de comer coisa azeda e no finalzinho agora do segundo trimestre, começou os enjôos de volta, só que somente na parte da manhã. A tarde eu não tenho, depois que eu como alguma coisa salgada, já não tenho mais. A Sofia, tudo cheio de chocolate. Daí, eu tô sentindo bastante falta de ar, muita falta de ar, meninas, muita, muita, muita falta de ar mesmo. Nesse último mês, eu engordei 5 quilos, de janeiro até a consulta de fevereiro. Eu engordei 5 quilos. É muita coisa, né? É... O que mais? É... Eu tô tendo bastante alergia, alergia de pele, tô tendo muita alergia de pele. É... Não sei se é por comida, pelo calor, não sei dizer. Só sei que eu tô tendo bastante alergia. É... Isso eu acho que é o normal da gravidez, né? E também eu tô tendo bastante, nesses últimos dias, bastante cansaço, muito sono, porque eu não tô conseguindo dormir à noite, porque eu levanto muito pra ir no banheiro. Fora a falta de ar, que eu sinto muita falta de ar, então tá atrapalhando bastante pra poder dormir. É... Também é... Eu tive pequenos sangramentos também, tá? É... Não sei se eu relatei no primeiro trimestre, no primeiro diário, que as minhas gravidez são prematuras, eu não consigo chegar aos nove meses. E eu já tô começando a ter... Eu tava com um dedinho de dilatação, mais ou menos no meio do segundo trimestre. É... Esses últimos dias eu tava saindo um pouquinho de líquido, mas por enquanto tá tudo bem, tá tudo certo. Sinto pouca cólica, nada muito forte, mas eu sinto. Um pouquinho de sangramento, de vez em quando. Tem dia que sangra, tem dia que tá tudo ok. É... Para, sorrindo. Daí... É... Acho que é isso. Não tem muito o que relatar, né? Eu espero que eu consiga chegar até os nove meses, né? Que não... Que não venha antes da hora, até porque o chá de bebê semana que vem. Hoje é sexta-feira, dia primeiro, e o chá de bebê vai ser dia onze de março. Eu antecipei até por conta disso mesmo, porque eu pretendia fazer em abril o chá de bebê. Nessa última semana eu tô sem ânimo pra nada. Eu não fiz nada do chá de bebê, nada, nada, nada. E apenas só falta uma semana agora. Pretendo sair amanhã pra comprar o restante das coisas, porque tá tudo atrasado. Porque eu realmente tô sem ânimo, tá muito calor. E por conta do calor eu não consigo respirar direito, eu fico suando demais, eu não tenho ânimo mesmo pra nada. Minha vontade é só de ficar deitada e dormir. E é isso, vou mostrar aqui minha barriga pra vocês. Deixa eu levantar aqui. Ó, como é que tá minha barriga. Deixa eu ver se eu consigo. É que eu tô em cima da cama. Ó minha barriga como é que tá. Tá bem grandona já. E acho que por conta disso eu tô sentindo bastante falta de ar. Na minha ultrassom a bebê tá bem pequena. O médico falou que ela era mais líquido, né? Porque ela tava bem pequenininha. Eu fiz a ultrassom dia 8 de janeiro. Mas ela tá bem pequenininha. E é isso, meninas. Eu espero que corra tudo bem nesse último trimestre. Eu ainda não lavei nada da menina. Nada. Levei até uma bronca da enfermeira porque geralmente vai me ter lavado por conta dos meus partos ser tudo prematuros. Não deixei nada preparado, né? E eu pretendo começar a lavar as roupinhas depois do chá de bebê. Porque essa semana agora, como eu deixei tudo pra cima da hora, vai ficar somente pro chá, né? Aí a partir de segunda-feira, depois do chá, eu começo a lavar e passar as roupinhas pra guardar. Então é isso, meninas. Eu acho que é o que eu relatei tudo mesmo. Sobre o diário de gravidez, os enjôos voltaram, bastante azia, bastante alergia de pele e muita, muita, muita falta de ar. Muita. Quase que insuportável. Principalmente durante a madrugada. Ela começa a melhorar lá por umas 4, 5 horas da manhã, que eu acho que é quando tá bem fresquinho. Daí começa a melhorar a falta de ar. E essa semana eu fiz o ensaio de estante que eu já coloquei pra vocês. E segunda-feira, terça-feira agora, eu vou fazer o restante das fotos. Que daí vai ser com as crianças e mais fotos com meu esposo. Pra poder usar no chá até. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!